Música Justiça autoriza a demolição de imóveis no centro de Rio Branco. A decisão foi tomada baseada no risco de desmoronamento do local às margens do Rio Acre. Porém, os proprietários dos imóveis reclamam do valor das indenizações. O Sebastião Inácio nem acreditou na notícia que levamos. Nesse pequeno ponto comercial, onde trabalha há 15 anos e onde consegue a renda da família, a Justiça liberou para que a Prefeitura possa demolir o imóvel. Eu me li, né? Vou nem imaginar. Do que eu vivo, saio daqui, eu estou de pé na quebra. Agora não tenho emprego, sou de emprego, já sou velho. Tentando tirar nada, né? Eu vivo daqui. A Prefeitura conseguiu a liberação para derrubar os imóveis em mais dois processos. Os proprietários do comércio, agropesca e pensão da RAI, assim que notificados, terão 30 dias para sair. O que revolta os comerciantes é que o valor da indenização determinado na sentença é baixo. Na Casa da Castanha, onde o Sebastião trabalha, é de 3.880 reais. Na pensão da RAI, 20 mil reais. E na agropesca, 16.100 reais. Não paga nem o que eu já fui roubado. Aqui a gente já foi roubado mais de duas vezes. Eles pedem para a gente sair, mas a gente não tem para onde ir, né? Os pontos comerciais ficam em área de risco. Os processos que pedem a demolição são de 2013, o mesmo ano em que um grande incêndio destruiu 12 pontos comerciais. Hoje o local virou um estacionamento. A Prefeitura agora quer retirar todos os pontos que podem desmoronar a qualquer momento. A Prefeitura conseguiu, nesse primeiro momento, uma decisão judicial para retirar apenas 3 pontos que ficam aqui na Avenida Epaminonda Jacome. Mas ela quer, na verdade, retirar todos esses pontos que ficam aqui na beira do rio. Começando aqui no Porto da Cataia, até o local onde houve um grande incêndio. O Cristino Bandeira está com medo de ser obrigado a sair e receber uma pequena indenização. São 35 anos trabalhando no mesmo local. Ele chegou a pedir outro ponto para a Prefeitura, mas nada foi oferecido. A Prefeitura informou que ainda não foi notificada pela Justiça. Entretanto, fará uma nova inspeção no local e conversará com os comerciantes afetados. Só que está fazendo isso depois que buscaram na Justiça a retirada dessas pessoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto